Não existe nenhuma dificuldade, principalmente para estudante carente. O transportador entende que é necessário, que é importante, principalmente aquele jovem que tem dificuldade de pagar as passagens. O que se questiona é qual o fundo que vai pagar isso, porque nós sabemos que a tarifa é calculada no número de pagantes, de pessoas que pagam a passagem. Quando alguns vão ter a gratuidade, às vezes um trabalhador de salário não vai pagar por ele. Então a questão que está se levantando é apontar esses fundos. De onde viriam esses recursos que iriam suprir e pagar esses direitos que nós achamos que é importante. Eu tenho um emenda, inclusive, que remete à questão orçamentária, ao pagamento dessa gratuidade. E para quem? Para quem arcaria com essa questão? Nós entendemos que é o governo. E o governo é um poder concedente, ele pode muito bem, é um valor muito pequeno, um nífero que pode colocar no orçamento para cumprir essa importante necessidade.